Você que está na sua casa aí, se levante, meu irmão, Jesus Cristo que dá saúde. A Bíblia diz que Ele habita em meus louvores, seu povo. Com essa sinceridade e coração, você se lançando aos pés do Senhor Jesus. Tenho a certeza que você hoje vai tomar posse da sua bênção. É o que Deus preparou pra você, em nome de Jesus. Amém? Feche os teus olhos, por favor, coloque a mão sobre o teu coração. Pai, é o momento que nós agradecemos por essa oportunidade. Nós queremos, Senhor Jesus, consagrar a nossa vida a Ti. Todo o nosso ser. Oh, meu Pai, que cada palavra que saia da nossa boca, saia dirigida por Ti, Espírito Santo. Que o Senhor seja o nosso respirar. Que o Senhor seja, Pai, o nosso agir. Oh, nós consagramos, meu Pai, todo o nosso ser, todo o nosso viver a Ti. Diga pra elez-me aqui, Senhor. Abre o seu coração. Ao rei dos eis, consagro tudo o que sou. De gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas Suas mãos, meu Senhor. Pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a Tua justiça. E cantarei louvores, pois Tu és Altíssimo. Se lembrarei a Ti, ó Deus, com o meu viver. Cantarei, contarei as Tuas obras. Pois por Suas mãos foram criadas. Terra, terra, céu e mar. E todo o ser que nele anda. Toda terra, terra, céu e mar. Toda terra celebra-te com o cantico de júbilos. Pois Tu és o Deus, com o cantico de júbilos. Pois Tu és o Deus criador. Celebrarei, celebrarei a Ti, ó Deus, com o meu viver. Cantarei, cantarei, contarei as Tuas obras. Pois por Tuas mãos foram criadas. Terra, céu e mar. E todo o ser que nele anda. Toda terra celebra-te com o cantico de júbilos. Pois Tu és o Deus criador. Toda terra celebra-te com o cantico de júbilos. Pois Tu és o Deus criador. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus. Jesus e o louvor ao Rei. Abre o seu coração. Jesus e a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus. Exalte a Ele e o louvor. Exalte a Ele e o louvor. Maravilhoso. Teu nome é lindo. Teu nome é Jesus. Abre o seu coração. Exalte a Ele. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus. E o louvor ao Rei Jesus. E o louvor ao Rei Jesus. E o louvor ao Rei Jesus. Em nome de Jesus. Pai, o nosso muito obrigado, Senhor. Que esse momento fique marcado, Jesus. Na vida de todo o Teu povo. É o que eu te peço. Para a honra e glória do Teu nome. E você que crê, diga graças a Deus. Vamos aplaudir bem forte a Jesus. Aleluia.